O doutor Paulo, eu queria que você contasse algum caso muito impressionante de cirurgia, de milagre, que a gente atribuiu um milagre. Não existe milagre, Bruno, não existe milagre. Não, a gente atribui na nossa ignorância um milagre. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te contar primeiro que eu faço milagre todo dia. Quer saber o milagre que eu faço? Para eu entrar em uma cirurgia, eu tenho que lavar minhas mãos e meus braços. Nos hospitais modernos, eu não vou tocar na torneira. Eu vou passar minha mão em frente a uma célula fotoelétrica e a água vai sair da torneira sem que eu toque nada. Se eu estiver com uma criança ou um selvagem do meu lado, ele vai achar que eu fiz um milagre. Estão entendendo? Sim. Então, o que existe é o que ainda não é comum. Imagine só, você tem um professor de cirurgia oncológica que durante 20 anos te ensina tudo o que sabe. Foi o que aconteceu comigo. Num determinado momento, esse professor desenvolve uma insuficiência mitral. Válvula cardíaca. O coração bombeia o sangue para frente. Como a válvula está insuficiente, ele retorna e acumula no pulmão. Você entra numa dispneia. O meu professor já não estava conseguindo operar. Como eu era o primeiro assistente, eu estava realizando as cirurgias para ele. Indo para o Instituto do Coração em São Paulo colocar uma prótese. Aqui. Aí eu me encorajei. Professor, eu sei, olha o que eu vou dizer, que o senhor não acredita em nada. Mas eu vou lhe fazer um convite. Eu só gostaria de ir numa das reuniões que o senhor sabe que eu frequento no lar de Frei Luís. Quem que não aceitaria? Aceitou. E foi levado. Foi colocado dentro daquela cabine que eu te mostrei. Uma cabine de acrílico. No leito. Eu estava com mais três colegas médicos. Éramos quatro. Sai Frederic da cabine. Não materializado. Encarnado no médium. Entendo a encarnação mediúnica como uma posse completa do organismo físico do médium. Quando isso acontece, o médium nada percebe e depois nada se lembra. Se aproxima do leito onde está o meu professor. Ele leva a mão até uma lâmpada elétrica azulada, fraca. E gira o potenciômetro. Uma fraca luminescência azul jorra sobre o corpo do meu professor. Desabitouem a camisa do nosso colega. Desabituamos. Aquela voz rígida do alemão. Meu irmão, não duvide do que você vai receber, porque a sua dúvida dificultará o que nós vamos realizar. E que foi autorizado. E começa, comigo ao lado e mais três colegas, massagear o tórax do meu professor. Sem se descuidar do que estava fazendo. Se dirige a mim. Sem se descuidar. Paulo César. Sim, Frederic. Você está vendo o que está acontecendo? Sim. Desnudo da cintura para cima. Uma calça de pijama leve. Desnudo da cintura para cima. Você está vendo o que está acontecendo? Estou. Então relate em voz alta o que você está vendo. Olha, aí onde você está massageando o tórax do meu professor, eu estou vendo uma poça de sangue. E no meio dessa poça de sangue, eu estou vendo alguma coisa branca. Então pegue isso branco que você está vendo e puxe. A válvula mitral dele veio na minha mão. E eu fiquei com aquela peça ensanguentada, olhando para os colegas. O que eu ia falar? Frederic, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Se a válvula mitral dele está na minha mão, como é que ele está vivo? A medicina de vocês do futuro entenderá e saberá como fazer isso. Nós fomos desintegrando atomicamente, átomo por átomo, molecularmente, a peça defeituosa. Desintegrando, desmaterializando. E à medida que ela foi sendo desmaterializada, nós fomos moldando, materializando no local uma prótese de ectoplasma, que adquire as mesmas características do receptor e não tem rejeição. O mecânico de automóvel não podia me dar essa resposta, não. Posso fazer outra pergunta? Pode. Posso mandar examinar isso? Pode. Fotografei. Mandei dois patologistas examinarem. Todos os dois concluíram que era tecido cardíaco. Daquele dia em diante, tudo o que o meu professor estava sentindo, deixou de sentir. Isso foi em 1981. Isso foi em 1981. Ou seja, há 42 ou 3 anos atrás. Certo? Daquele dia em diante, tudo desapareceu. Voltou até a vida normal. Em 1993, teve um infarto fulminante, morreu, sem nunca ter acreditado que foi submetido a uma cirurgia hiperfísica. Eu chamo cirurgia hiperfísica porque é aquela que ultrapassa os limites físicos do corpo humano. Veja como é difícil nós acreditarmos em tudo isso. Veja como é difícil. Então, você pediu um exemplo. Isso é um. É um. E quantos eu tive ao longo de 40 anos? Agora, por que eles não curam completamente o corpo físico? Porque muitas vezes a doença funciona como remédio. Os pacientes que eu mais aperto são cancerosos. Frederico, como é que é possível? Estava com um paciente com um tumor maligno no pescoço, do tamanho da cabeça do paciente. Idade do paciente? Seis meses. E quando nós fizemos a tomografia, a tumoração já aparecia no feto. O câncer apareceu antes da criança nascer. Cadê o tal Deus, infinitamente perfeito em tudo? Estão percebendo? A dificuldade que até as religiões têm de explicar a fenomenologia? Frederico, por que câncer acomete crianças até que não nasceram? Resposta. Entendam os tumores como aspiradores das impurezas do espírito. Mas se a criança nem nasceu, como é que as impurezas foram para lá? Em vidas passadas. Não tem saída. Você planta o que você quiser, só que a colheita é obrigatória. Na hora que você planta, você está grafando no seu componente extrafísico, vamos dizer, o envoltório espiritual, chamado pelas correntes espiritualistas como perispírito. e já sendo estudado pela nossa ciência terrena com outro nome, campos morfogenéticos, ali fica agrafado tudo o que você faz, tudo o que você pensa e tudo o que você fala. Então, você é um ser imortal. Mas esse aperfeiçoamento vai depender do teu livre-arbítrio. Você pode evoluir com mais rapidez ou com menos rapidez. Agora você também pode estacionar. E, olha, eu não sei se vocês estão percebendo, mas a quantidade de informações não tem fim. Não tem fim. Outra, você me fez uma pergunta que a resposta não tem fim. Você já imaginou, as correntes espiritualistas dizem que de acordo com a maldade que você tenha realizado, você promove, além do depósito das impurezas no teu componente extrafísico, também deformações no teu envoltório espiritual? Deformações? Chegando a ponto de se assemelhar a animais? Doutor Paulo César, nesse grupo que o senhor frequenta, assim como o Frederic foi fotografado, conseguiu-se alguma fotografia desses espíritos decaídos? Sete. Daí o nome de um dos meus livros, Espíritos Decaídos Materializados. Eu não tive coragem, eu não tive coragem de colocar essas fotografias no livro. Detalho, minuciosamente, cada uma, mas não tive coragem de colocar. Por quê? Se eu tivesse aquelas fisionomias, não ia querer que a minha fotografia saísse livre, jornal, em internet, em televisão. Segundo, esses decaídos foram conquistados pelo amor de Frei Luiz, estão em recuperação. Terceiro, e mais importante de tudo, eu não sei o que eu fiz em vidas passadas. Eu posso ter sido pior do que eles. Posso ter sido pior do que eles. guru, uma, a fotografia que mais me impressionou, eu participei de duas dessas sete reuniões, estava chegando no lado de Frei Luiz, ficavam uns 10, 12 pessoas em frente à cabine. Um fotógrafo armava a sua máquina em direção à cabine. Apagam-se as luzes e entramos em concentração, aguardando um sinal da cabine, um estalar de dedos. O fotógrafo disparava a sua arma, perdão, a sua máquina e nós só íamos ver o resultado no dia seguinte. Com aquele flash daquela máquina antiga, não dava para a gente ver nada. A que mais me impressionou foi um carrasco da Idade Média, com aquela roupagem pesada, negra, com tecido quadriculado, parecendo tecido escocês, com um capuz indo quase até o teto da cabine, com dois rombos no olhar, nos olhos, e nitidamente se vendo o desespero dele sendo fotografado. cadastros brancos. Tem a fotografia. Depois da nossa conversa eu posso mostrar a fotografia para vocês. Depois dessa reunião, um dos assistentes do Frei Luiz chamou o presidente Luiz da Rocha Lima, nome do assistente, Padre Isabel, e falou para ele o seguinte, olha, desde que esse carrasco desencarnou, ele não consegue remover a roupa de carrasco porque ela está soldada no seu perispírito, como forma pensamento. Como forma pensamento. E nós não podemos trazê-lo para uma encarnação para, pelo esquecimento, ele ter algum alívio do remorso que ele está sentindo. Muito bem. Calcula, raciocina comigo. Imagine que, como aconteceu no Rio de Janeiro, eu assumo um cargo de secretário de saúde e desvio os recursos da saúde para mim. Quantas cabeças eu estou decepando? Se ele foi um carrasco da Idade Média, decepou dezenas ou centenas. Então, ele está padecendo assim há séculos. Padecendo assim há séculos. Se eu tomo essa atitude, como aconteceu no Rio de Janeiro, quantas cabeças eu estou decepando? O que acontecerá com esses terroristas que decepam a cabeça dos seus prisioneiros e ainda filmam para mostrar para o resto do mundo? Então, eu acho que a solução para a humanidade está na comprovação científica de que o que as religiões pregam é verdade. Então, se isso foi colocado, vamos para frente. Isso vai chegar a um determinado momento que vai ser compreendido. Nós estamos num momento do empirismo. Como é que o Charles Darwin chegou à conclusão de que as espécies evoluem? Pela observação. Como é que o Mendel estabeleceu as bases da genética pela observação, olhando ervilha, nós estamos ainda na fase empírica. Sabemos que acontece pela observação. Não sabemos ainda como acontece. Mas que acontece, acontece. E tanto que foram comprovadas, inclusive, por grandes nomes da ciência. E o que acontece.